Música Programa na Corda Bamba, apoio mega supermercados, tudo de melhor está aqui Olá, estamos iniciando mais um programa na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, canal 2, a TV da gente E sempre com aquele propósito de tratar aqui neste espaço de temas relevantes de interesse geral da população de Montes Claros e de todo o norte de Minas E a nossa pauta hoje é bastante variada, nossa cidade com intensa movimentação política nos últimos dias Com a visita do ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma Rousseff também, na cidade, a caravana do Lula Uma concentração nessa sexta-feira na Praça da Catedral Governo do Estado também presente em nossa cidade, hoje o governador Fernando Pimentel, neste sábado naturalmente Entregando equipamentos agrícolas no Parque de Exposições João Alencar Ataíde E a Câmara Municipal de Montes Claros, ela está trabalhando naturalmente aí para ajudar Encontrar uma alternativa para essa crise hídrica que nós estamos vivendo E a saúde pública também, outro setor que merece atenção especial das autoridades E estes dois setores estão sendo prioridades na Câmara Municipal de Montes Claros Para tratar destes e outros temas, estamos recebendo hoje mais uma vez O vereador Cláudio Prats, ele que é presidente da Câmara Municipal de Montes Claros E também da Associação Mineira de Câmaras Municipais, AMICM Tudo bem, presidente? Como vai, Hélio? Cumprimento a todos os telespectadores É uma alegria, uma satisfação retornar a esta tribuna aqui A este programa de altíssima audiência Que é tão acompanhado pela população de Montes Claros Também do entorno, as cidades vizinhas também Tem uma grande audiência deste programa E a oportunidade sempre ao retornar aqui De como presidente da Câmara, do Legislativo, da Casa do Povo De prestar esclarecimentos, informações à população Sobre temas que de alguma forma impactam a nossa vida Então, esperamos ter um bate-papo bem esclarecedor Bastante democrático E aproveito para mandar um abraço para todos que acompanham este programa Que é um programa realmente que tem esse papel da Corte da Bamba De levar informações dos mais variados temas Dentre eles a política E aquilo que de alguma forma envolve a vida de cada um da população de Montes Claros A propósito, presidente, vamos iniciar o programa Mandando aqui um abraço para os servidores públicos Ontem foi o dia do servidor público Exatamente 28 de outubro é o dia do servidor público E sou o servidor público federal Então, essa data comemora todos os servidores estaduais, federais, municipais De uma forma muito especial Quero mandar um abraço para todos os servidores públicos do município de Montes Claros Os que trabalham também em outras repartições públicas, estaduais e federais E também, de uma forma carinhosa, aos servidores da Câmara Municipal Que prestam serviço, que ajudam com que o trabalho do vereador Consiga ser realizado com eficiência para dar atendimento à população Presidente, para a gente iniciar esse bate-papo mais concretamente Nossa cidade movimentada, visita do ex-presidente Lula Ex-presidente Dilma Rousseff O que significa isso para a nossa cidade e nossa região? Nós vivemos um regime democrático A democracia, se fala que dos piores regimes que existem Ainda é o melhor ainda, apesar de todas as crises que se fazem Ou seja, nós vivemos ainda nessa possibilidade De cada um poder se expressar Embora a gente percebe que existe, de fato, uma divisão no país Hoje, não só entre partido A, partido B, esquerda, direita Mas, lamentavelmente, existe uma dificuldade muito grande Hoje, das pessoas, elas conseguirem se comunicar Se entender daquela lógica do pensador Voltaire Que nós devemos respeitar o pensamento diferente Isso é uma dificuldade muito grande que nós temos percebido Eu enxergo essa visita, essa caravana, essa turnê Que o ex-presidente Lula está fazendo Não só como instrumento diante de todo desgaste Que vem sendo provocado pela Operação Lava Jato E outras operações paralelas Que, de alguma forma, colocam o ex-presidente também Envolvido em várias denúncias Mas eu percebo isso também como uma forma de avaliar A popularidade para caso, o ano que vem, a eleição Da eleição, vislumbrar se existe clima Se existe, de fato, isso que, às vezes, as pessoas ligadas Ao partido dos trabalhadores, eles julgam que o presidente é imbatível Que ganharia facilmente Então, acredito que essas turnês aí Elas significam também uma forma de fazer uma aferição da popularidade Até que ponto que todas essas denúncias que pesam contra o presidente Lula Isso impactam na sua credibilidade O que se diz é que ele tem, realmente, 30% de pessoas que votam nele Mas há uma rejeição de mais de 50%, o que inviabilizaria qualquer candidatura Mas isso aí, até lá, tem muita água para rolar Existe a possibilidade de ele nem ser candidato Porque, se ele for, de fato, denunciado no TRF Talvez ele fique inelegível Essa caravana, presidente Claudio Prats Ela é entendida também como uma campanha eleitoral extemporânea Fora de época A gente tem recebido, ouvido, realmente, muitas críticas Porque a legislação eleitoral, às vezes, é tão ferrinha Tão áspera, tão rigorosa Com alguns critérios Qualquer coisinha é propaganda extemporânea E uma situação como essa Que isso é a minha opinião também É algo absolutamente assintoso Não deixa de ser Porque, se pegar os discursos Ali está claramente já se declarando candidatos Não só ele, como todos que compõem ali E também estão em plena campanha Um apelo eleitoral, efetivamente? Sem dúvida alguma Então, a gente lamenta, né? Que as leis, as regras eleitorais Não têm sido respeitadas Presidente, também, nossa cidade movimentada A presença do governador Fernando Pimentel Entregando equipamentos agrícolas No parque de exposições É, esse evento aconteceu no sábado Em Montes Claros Com a presidência do governador Entendo que também tem um viés meio político também Governador, candidato à reeleição, né? Exatamente A campanha tem um desgaste muito grande Porque a administração realmente muito ruim Parcelamento do salário dos servidores públicos, né? Então, tudo aquilo que prometeu Que seria uma transformação Lutaram tanto para conseguir o poder do Estado de Minas E, no entanto, nada conseguiu E a gente percebe Já estive participando de alguns eventos Do governo do Estado E a gente percebe Que é muito trovão e nenhuma chuva Como está acontecendo com a nossa região É muito barulho E por nada Você não tem muita resposta Chega ali Algumas máquinas Carros alugados Nada muito concreto Que muda a vida da população O Hospital do Trauma, por exemplo Um compromisso de campanha Até hoje, nada O governador colocou uma pedra em cima Sequer entrou no orçamento Sim, sim O Hospital do Trauma Para o nosso telespectador Ele, sem dúvida alguma É uma das obras mais importantes Não para Montes Claros Para o norte de Minas inteiro Esta obra Se caso um dia vier a ficar pronta É ela que vai desafogar As urgências e emergências Os prontos-socorros Dos hospitais E fazer com que os hospitais Possam dar um atendimento melhor Para a população Porque a concepção desse hospital É que ele acolha todas as urgências Acidente de moto, de carro Aquilo que, de fato, dá o gargalo Nos hospitais Na Santa Casa No Hospital Universitário E que impede que o cidadão Tenha um acesso melhor à saúde Então, essa obra era muitíssimo importante Foi autorizada inicialmente Pelo governador Anastasia E promessa de campanha Do Governador Fernando Pimentel Que daria continuidade Que construiria esse hospital Que seria construído próximo ao aeroporto Próximo a Minas Mas, infelizmente Não só não aconteceu Mas Ele deve hoje Mais de 30 milhões Para os hospitais e cidade Repasse que o Estado não fez Então, os hospitais Estão numa situação precária E, além disso Se quer entrar no orçamento Um real Do Estado Para que esse sonho Do hospital do trauma Saísse do papel Há, inclusive, presidente Cláudio Pratos Uma ampla movimentação Mobilização Da Associação Mineira de Municípios AMM Para cobrar do governo do Estado O repasse desses recursos E também do ICMS Exatamente Existe toda essa luta Porque o Estado Ele está inviabilizando Totalmente a administração dos municípios Nós temos a famosa história Do pacto federativo Que é a distribuição do bolo 70% de tudo que é arrecadado Fica na mão do governo federal Outros 20% Mais ou menos Fica na mão do governo estadual E apenas 10% É dado para o município E que, além de não dar para o município Ainda tenta atribuir para o município Outras responsabilidades Outras compartilhas Então, sem contar Que vai caindo cada vez mais A principal fonte De subsistência De recursos do município Que é o Fundo Municipal De participação dos municípios E existe, portanto, essa luta De revisão desse pacto federativo Mas o mínimo que se espera É que, pelo menos, o Estado Na sua competência Teria que repassar O que não está acontecendo Com o ICMS Com as verbas para a saúde E é por isso que Nós enxergamos todas essas ações Que acontecem Como a visita do governador Apenas uma ação midiática Politiqueira Antes da hora E, ainda assim, presidente Cláudio Prats O governo do Estado Principalmente o governador Anda dizendo Não se cansa de dizer Que está priorizando A saúde pública É isso, na verdade É uma grande incoerência Porque as ações Desmentem a teoria O discurso Na prática É muito simples Você visitar os hospitais Nós estamos, por exemplo Finalizando o mês de outubro Que é o tubo rosa E todo mundo faz campanha Incentivando as mulheres Acima de 40 50 anos, sobretudo Que é o segundo câncer Que mais mata Das mulheres buscarem Fazer o exame de mama A mamografia O que acontece Quando você incentiva Divulga As mulheres chegam E batem com as portas fechadas Porque não tem os exames disponíveis Não tem a mamografia Não tem o básico De medicamentos Então, cada um tem sua parcela Obviamente Mas A grande responsabilidade A gente percebe Nesse momento É que Imagine 32 milhões Que O que faz falta Nós estamos falando Desses recursos Que seriam destinados A saúde Dos hospitais Montes Claros E que o Estado Está retendo Então É uma incoerência Dizer que está investindo Em saúde E a gente sabe Que não é Outro setor vital Presidente Cláudio Que também O governo Propagandeia Mas não há também Uma conexão Do discurso Com a prática É a segurança pública Estamos vendo aí A nossa polícia Polícia militar Polícia civil Sucateadas Sem dúvida alguma A segurança pública Hoje Quando você faz Uma pesquisa Com a população Anteriormente Em todas as Ordens De preferência De hierarquia De prioridades A segurança Ela é sempre Terceira colocada Em primeiro lugar A saúde Segunda educação E terceira segurança Hoje Já vi muitas pesquisas De prioridade Para a população Que a segurança É o item primeiro Porque não adianta Você ter saúde E educação Você não tem a vida E hoje Nós estamos De fato Jogados A merced De toda bandidagem De todo crime Exatamente porque Não existe Um suporte Não existe Interesse Não existe Investimento E é importante Que se saiba Que a segurança Pública Ela é competência Estatal A polícia militar A polícia civil Que são Os dois órgãos Que fazem a proteção Principal da sociedade Ela é competência E obrigatoriedade Do Estado E o Estado Não tem feito isso Não tem repassado Não tem aumentado O efetivo Não tem dado as condições Então É impossível Você querer uma segurança Quando não se investe Sobretudo Na polícia Mas que também Eu não posso deixar de falar Porque eu acredito nisso Que se invista Nas políticas Preventivas Ao crime Que é A ação social Que é A educação Que é O esporte Que é A cultura Que é a arte Ao fazer esse investimento Sem deixar de investir Obviamente Nos organismos de segurança Nos policiais Você não consegue Jamais Reverter Essa lógica Da criminalidade E a situação Presidente Ela se agrava Com o passar do tempo Até pouco tempo Essa situação Era mais crítica Na zona urbana Hoje A zona rural Está Aí A mercê do crime A todo momento Estamos deparando Com um Assaltos A mão armada Inclusive Até pouco tempo Algo inimaginável Na zona rural Exatamente Isso demonstra Mais uma das políticas Equivocadas Que foram adotadas Pelo governo federal Dentre elas Por exemplo Uma campanha De desarmamento Da população Que retirou Todas as armas Da zona rural Isso aumentou Ainda mais Ainda o crime Sem haver um trabalho De desarmamento Da bandidagem Não sei se você viu Recentemente lá O Rio de Janeiro A quantidade de fuzis As pessoas Tem mais fuzis Na rua Do que até Armas pequenas Então assim Percebe-se Que perdeu Totalmente o controle Da segurança pública E na zona rural A situação é caótica Porque Muitas pessoas Têm os seus sítios De recreio De recreação Passam o final de semana Durante a semana Às vezes o sítio Fica só com o caseiro Ou até fechado É um ambiente favorável Porque a patrulha Rural Não posso nem falar O número de policiais Aqui para não Mas é muito Menos Muito aquém Do que precisaria Se ter Para se ter um trabalho Efetivo Aí você soma-se a isso Por exemplo A dificuldade Da telefonia rural Porque Hoje Você tem um aparelho De celular Que funciona na zona rural Não é só um conforto É uma medida de segurança Para a pessoa pedir um socorro Mas não Pouquíssimas Pouquíssimas regiões Da zona rural São dez distritos De Montes Claros É que tem E quando tem É muito precário O sinal Da telefonia celular Que impacta Volto a dizer Assim como a iluminação Também impacta na segurança A telefonia móvel Também impacta Tudo isso Ações equivocadas Do Estado Que não tem feito Nem tem apresentado Um plano Que possa modificar Essa situação Seja da violência Na zona urbana Ou na zona rural É situação realmente Muito difícil Em termos de segurança Pública E a tendência Presidente Se o governo Não tomar providência É dessa situação Piorar dia Após dia Sem dúvida alguma Nós sabemos Que é preciso Que haja investimento E para haver investimento Precisa de uma palavrinha Hélio Que nós aprendemos Depois que você entra Na política Que é uma palavra Chamada vontade política Depois que você entra Você vai descobrir O que é vontade Vontade é decisão É determinação É prioridade Quando um gestor Quem tem o poder De mando Ele determina Olha eu vou Investir na educação Sabe Nem que para isso Eu precise tirar Tanta propaganda Mentirosa Da televisão E o valor Que eu ia gastar Com comercial Propaganda Para poder contar mentira Eu vou pelo menos Investir Na capacitação Na aquisição De equipamentos De veículos Na formação Dos policiais Nos salários Dos policiais Assim como também Dos professores Eu falo Estou falando de segurança Mas a mesma coisa Você leva para os demais servidores Da saúde Da educação E de outras áreas Estamos apresentando O programa Na Corda Bamba Aqui pela TV Gerais Canal 2 A TV da gente Ligue 3 2 2 1 9 4 9 8 3 2 1 6 6 3 8 5 E faça sua pergunta Ao vereador Cláudio Prats Presidente da Câmara Municipal De Montes Claros Vamos a um breve intervalo Não saia daí É rapidinho Qualidade Preço baixo E bom atendimento Estamos falando Do Mega Supermercado Onde tudo de melhor Está aqui Uma enorme variedade De produtos Onde você pode comprar Com muito conforto E comodidade Hortifruti Açougue E muito mais Mega Supermercado Vem economizar tempo e dinheiro Em um só lugar E só lembrando Entregamos as suas compras Em domicílio Avenida Arthur Bernardes 21 Centro Montes Claros A água mineral viva É uma das mais leves do mundo Sua fonte Fica num paraíso Preservado No coração de Minas Possui certificados Internacionais Que atestam Sua qualidade E pureza Aqui em Montes Claros E região Você já sabe A Viva Norte É a distribuidora Oficial Da água viva A melhor água Do Brasil Beba água viva E sinta A diferença Beba saúde Seja um dos nossos representantes 3212 1043 Venha fazer um check-up E deixe a sua saúde em dia No Complexo Médico Pro Vida Onde você encontra consultas de pediatria Ortopedia Cardiologia Oftalmologia Neurologia Fisioterapia E outros São mais de 40 especialidades médicas E uma renomada equipe de especialistas O Complexo Médico Pro Vida Tem todos os exames de imagens Raio-x Mamografia Ultrassom Endoscopia E muito mais Com preços acessíveis Complexo Médico Pro Vida Avenida Nossa Senhora de Fátima 719 Grande Maracanã Telefone 38 22211 6000 Complexo Médico Pro Vida A sua saúde em um só lugar A referência é um passo para a sua escolha A vida inteira meu pai foi médico Extremamente apaixonado pela medicina E a decisão de fazer o curso foi fácil Hoje somos três filhos na área Quando a minha hora finalmente chegou Perdi minha maior inspiração Tudo que era sonho E que a gente queria compartilhar juntos Foi embora E agora Reestruturar tudo Aprender a curtir isso de novo O conhecimento me deu motivos para seguir Fiz do meu amor por ele A força para chegar até o final E dedico a cada paciente a sua memória A melhor semana da minha vida Era como se ele estivesse ali O conhecimento é força Cante com a gente Cante com a gente Assista aqui pela TV Gerais O programa Cante com a Gente Todos os domingos Meio dia e meia E com reprise aos sábados Duas horas da tarde Apresentação Zé Vicente E Álvaro Vicente Congentivo oferecimento Do grupo Bom Preço Mundo das Bicicletas Atacada e Varejo Casa do Motor e Bombas Edu Estrada A voz diferenciada Copasa Cuidar da nossa água É cuidar da nossa gente Minas Gerais Governo de todos Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba Aqui pela TV Gerais Canal 2 A TV da gente Hoje recebendo mais uma vez O vereador Cláudio Prats Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros E da Associação Mineira de Câmaras Municipais AMCM Ligue 321-9498-3216-6385 E participe Presidente, trabalho da Câmara Municipal de Montes Claros Praticamente completando um ano Então, Hélio, eu estou no meu segundo mandato E espero que, se Deus quiser, o último de vereador Não pretendo mais candidatar vereador Já reafirmei e reafirmo isso sem ter oportunidade Acho que deve dar oportunidade para outras pessoas também Dar essa contribuição para a sua população E tenho a honra de ser presidente da Câmara Municipal da minha cidade A 5ª maior de Minas Gerais Um desafio A cidade de Montes Claros tem 300 bairros A cidade de Montes Claros tem 10 distritos A cidade de Montes Claros vive a maior crise hídrica da sua história E eu estou à frente Juntamente com 22 vereadores, 23 comigo Com a responsabilidade da resposta à população A gente sabe que é difícil Você não consegue agradar a todos São muitas críticas Mas, quando você entra para a política, você tem que aceitá-las Saber Dar respostas Saber ouvir, conviver com a opinião contrária Com as críticas E eu estou muito tranquilo Da postura como eu tenho conduzido E respostas, presidente De preferência, com muito trabalho, né? Sem dúvida alguma Então, eu espero que em muito breve A Câmara Municipal Ela vai inaugurar a TV Câmara Que é um canal Que vai permitir que a população Que às vezes A maioria não acompanha O trabalho do Legislativo Acompanha Às vezes Uns ouvem A rádio Assiste a TV Uma vez por semana E julga que o trabalho do vereador É só aquilo lá E não sabe Que você, na verdade Tem trabalhado diuturnamente O tempo inteiro Em prol da população Mas isso é mesmo Da política Porém, a gente entende Que o canal Que vai ser o canal aberto O canal 27 Que em breve vai estar no ar Vai permitir que aqueles Que às vezes não tem tempo De ir nas reuniões Acompanhar pela TV Pelo rádio Possa acompanhar De fato Fiscalizar também Os vereadores Eu tenho convicção De que a Câmara Ela tem Feito um trabalho Totalmente diferente Do que se fez Nos últimos tempos Porque a minha proposta Hélio É de fazermos juntos E a lógica De que quando você faz juntos Você tem muito mais força Do que tentar fazer individualmente Então Hoje Saiba que se o Hospital Das Clínicas O Mário Ribeiro Foi credenciado pelo SUS Foi porque a Câmara Municipal A Câmara Ela abraçou isso Juntou mais de 10 mil assinaturas Fomos a Brasília Com o Ministro da Saúde E agora foi anunciado Recebemos essa semana Uma comunicação Do Ministro da Saúde Ricardo Barros Dizendo que O nosso trabalho Teve efeito Então nós temos ciência disso Nós somos todos Vereadores da Brasília Os 20 Eu podia ter ido sozinho Mas não Eu sei que juntos Somos mais fortes Fomos lá Nos ministérios Da integração social Levamos vários deputados Na luta Para resolver a situação Da crise hídrica De Montes Claros Sobre a questão da água Da falta d'água Em Montes Claros Que historicamente Foi abandonada Esquecida por deputados Governantes Que não cobraram Do Copasa Um reservatório Que fosse compatível Com a população Que há 20 anos atrás Era metade Do que nós temos hoje 500 mil habitantes Foram os flutuantes Então eu tenho convicção Hélio De que nós Temos feito um projeto Não na Câmara Mas saindo de lá Vamos nos bairros Vamos na Plantar Vamos lá na empresa Para saber se é verdade Mesmo que eles estão Depreciando o meio ambiente Estão comprometendo O lençol freático Olhamos E estão buscando alternativas Mas vem as críticas Eu queria até aproveitar Porque chegou uma pergunta aqui Sobre a questão De diárias de vereadores E até perguntando Que eu sou presidente Da Câmara E aí fizeram Uma postagem Obviamente Sempre no objetivo Meio politiqueiro De criticar De fazer Jogar a população Contra a Câmara Colocando as diárias De vereadores Em um ano Em quase um ano E eu como presidente Fui o que mais viajei É o João do Sintra Presidente Que faz essa pergunta Eu quero mandar um abraço Para você João E todos que estão ouvindo aí Deixe-me dizer Claro para você Eu não viajo Fazendo turismo Eu viajo a trabalho Eu fui várias vezes A Belo Horizonte A Brasília Tribunal de Contas Do Estado Na Assembleia Inúmeras vezes Em Brasília Reunindo ministros Eu posso mostrar Quantas emendas Quantas conquistas Tomas para Montes Claros É impossível Não dá para ficarmos Parados aqui Tem vereadores Que colocaram A hora que não tiveram zero Não quero que entra Na crítica Com quem não viaja Cada um tem Sabe tocar seu mandato Às vezes é O jeito dele De trabalhar só localmente Não é A minha visão política Para mim O vereador É um deputado municipal E eu me comporto como tal Eu vou a Brasília Já que nós não temos Deputados federais Para buscar recursos Vou lá buscar recursos E tenho consciência De que meu trabalho Tem dado resultado Então Respondo as críticas De pessoas que Estão divulgando lá Volto a dizer Não estou na política Para de dinheiro Graças a Deus Só aprovado Um dos concursos Mais concorridos Que a Polícia Federal Tem um salário Graças a Deus Como servidor público Justo Então não entrei Na política A procura de dinheiro Nem de diária Então eu queria só Deixar bem claro Aqueles que às vezes Têm tido entendimento Que eu não faço Viagem A turismo Mas é trabalho A propósito Presidente Mandar um abraço Para a turma Lá do barzinho Do Acácio Ao lado da igreja Um abraço a todos Em que o João Está lá Um grande abraço Para vocês Abraço João Abraço amigos Presidente Presidente Então em relação A crise Hídrica Câmara Municipal Trabalhando fortemente Para tentar Ajudar a amenizar Esta situação O Hélio Eu sou uma pessoa Muito prática Muito pragmática Eu quero sempre Trabalhar com resultados Concretos Sabe Eu sou Alguém que A minha marca É não esperar Eu venci O câncer Você sabe disso Há quatro anos Atrás E a vitória Sobre o câncer Foi como se O criador Deus tivesse me dado Um tempo a mais Então eu não tenho Tempo a perder Não dá para eu esperar Soluções para daqui A quatro, cinco, seis anos Que eu não sei Se eu estarei vivo Então eu trabalho Para hoje Então concretamente Hoje o que Nós podemos fazer Então eu penso Muito assim Por isso que eu estou Fazendo visitas Na região Ouvindo todas As sugestões De pessoas Estive no Macaúbas Buscando uma solução Para que pudesse Melhorar A bacia Do Rio Juramento O Rio Brasil Que abastece Montes Claros Como uma solução Viável Não para resolver Talvez Uma solução No lugar de Pacui Que é uma solução Polêmica Da Copasa Mas eu tenho Encontrado Buscado soluções Como por exemplo Montes Claros Tem 62 nascentes Então recuperar Essas nascentes Já é um caminho A busca de barragias Barragens Tem um projeto Que eu estou fazendo Agora com a Copasa De ter um reservatório Que já está em andamento Para que a Copasa Então soluções Nós temos que pensar A longo prazo A médio prazo A curto prazo Então eu Hoje Como presidente da Câmara Como parlamentar Como uma pessoa Como cidadão de Montes Claros Que tem minha família aqui Preocupo com o futuro Dos meus filhos E dos meus conterrâneos Também Então eu tenho feito O que está ao meu alcance Para encontrar saídas E soluções E soluções Para essa crise Sem demagogia Como se fizeram Ao longo da história Prometendo Congonhas Nunca saiu Tem mais de 30 anos Que se fala em Congonhas É o jeito que está aí Que está aí uma novela Eu sou muito mais prático Eu quero De sempre a resolver Eu prefiro soluções Menores Mas que amenizem-se Novo do que promessas Faraônicas Que não saem do papel A gente Não pode negar Presidente Cláudio Que houve omissão Da Copasa Ao longo desses anos E também Do município De Montes Claros Que enquanto Poder concedente Deveria ter cobrado Frequentemente Da Copasa Ações Para evitar Que a situação Chegasse Aonde chegou Não tenho dúvida Hoje As pessoas tentam Buscar culpados Os culpados Todos Cada um tem A sua parcela Na medida Da sua responsabilidade A Copasa tem Sim Foi ela que Construiu a barragem Ela que é A concessionária Ela que Utiliza os mananciais E vende A água E vende O esgoto O tratamento Do esgoto Para Montes Claros E outras cidades Ela não fez O dever de casa Mas por que Ela também Não fez o dever de casa Porque quem concedeu Ela que é a administração Que foram prefeitos Passados Também não cobraram Eles estavam muito Mais interessados No valor que ela pagava Por ter a concessão E que ao pegar Esse dinheiro Não exigia No contrato Que se investisse Por exemplo No tratamento Da melhora Da qualidade da água Na recuperação Da tubulação Que tem mais de 30 anos E que é talvez A maior fonte de desperdício Da água Da Copasa 30% Deve ir Em tubulação Em canos velhos Enferrujados Que vai embora Essa água Então Não se exigiu Para ela Que ela complementasse A barragem de Congonhas Que seria Já prevista Em 82 Quando foi criada Que em 20 anos Ela estaria Não seria o suficiente Para atender Montes Claros Então tem um conjunto De ações E também Tem a responsabilidade A população Que historicamente Nunca Cobrou Sempre confiava Que ia chover E não tinha uma mobilização Tem o desperdício Para você que está me ouvindo Que saiba Nós temos Um consumo De água O dobro Do que tem Por exemplo Cidades que tem Muito mais oferta de água Como é o caso De Barcelona Na Espanha Então nós gastamos Quase 200 litros Por dia Claro que Talvez você Para ouvir Não está gastando Isso Porque não está Tendo água Mas a média Per capita Quando você pega O consumo De Montes Claros Divide Os 400 mil habitantes Você vai dar Mais ou menos 200 litros Por dia Então isso Precisa ser mudado Na minha casa Já mudei há muito tempo Na minha casa O consumo de água A gente reutiliza Toda a água Na minha casa Eu preciso que Isso que acontece Na minha casa Esse consumo Consciente De meus filhos Banhos curtinhos Até para Escovar a dente A gente usa um copo De água Essa prática Toda a população Ela internaliza isso Entendendo que A água É um recurso Finito Ou seja Ela não é infinito Ela acaba Como está fazendo falta Para nós O Josafá Do bairro Edgar Pereira Um grande abraço Josafá Um abraço amigo Josafá Grande amigo Do meio ambiente Parabeniza o vereador Cláudio Prats E também O nosso programa Um grande abraço Mais uma vez Josafá Nosso amigo Deusvaldo Santos Pena Nosso presidente Xerife do Procon Grande abraço Ele parabeniza O vereador Grande respeito a você Câmara Cláudio Prats Pelo trabalho Realizado Em prol de Montes Claros Está aí Presidente Uma manifestação De Osvaldo Osvaldo que foi Presidente da Câmara Municipal De Montes Claros Também Nosso amigo França França Esperança Parabeniza o programa E o trabalho Do vereador Cláudio Prats E diz aqui Obrigado França Como o vereador Vê o problema Da saúde Em Montes Claros Outro problema sério Presidente Cláudio Prats Eu até comentei Um pouco No bloco anterior Que a saúde De Montes Claros Isso não é Infelizmente Só aqui Montes Claros Tem um problema Seríssimo Que eu entendo Que são um conjunto De ações Falei do hospital Do trauma Que já ia melhorar Muito Mas Montes Claros Infelizmente É uma cidade Que cada vez mais Ela não vai crescer Ela vai inchando Nós estamos cercados De 98 municípios Que formam o norte de Minas E toda demanda De saúde Vem para Montes Claros Se você for segunda-feira No entorno Do hospital Santa Casa Você conta Cerca de 50 60 80 Ambulâncias Ou ônibus Com placas diferentes De pessoas Que pegam Seus doentes Os doentes E trazem Todos para Montes Claros O que precisava Se fazer Uma coisa quase lógica É fazer um investimento Na saúde Desses municípios Para que tenha lá Toda estrutura De média Baixa E alta complexidade Que atendesse a população De forma que Viesse para aqui Apenas aquilo Que fosse essencial Mas existe Todo um conjunto Que não faz Com que isso aconteça Então Nós entendemos Que a saúde Que é a coisa mais importante Falta muito gestão O cobertor é curto Então quem puxa mais É que se cobre Estão vendo aí Santas Casas Fechando Hospitais Quase todos os hospitais De Montes Claros Estão falidos Não estão conseguindo pagar Os médicos Além do valor da taxa Que o SUS paga É muito baixo Você tem Um problema seríssimo De como equacionar E por outro lado Você tem uma situação Como é o caso Do hospital Arutorinho Que às vezes Você tem leitos ociosos E outros hospitais Porque não tem condições Não tem como custear Esses leitos Então Nós entendemos Que só mesmo A questão de gestão Eu acho que o município Precisava entrar Dando a contrapartida Essa perda Da gestão Plena da saúde Para Montes Claros Foi muito ruim Para Montes Claros Hoje o município Não quer Essa gestão De volta Porque E o pior Que o estado Não consegue fazer E não faz adequadamente E a cidade perdeu Não só a gestão E a fiscalização Dos hospitais Isso foi muito ruim Eu acho que isso Comprometeu ainda muito A saúde Da população De Montes Claros Sobretudo Dos mais carentes Que às vezes Não tem um plano de saúde Com o plano de saúde Quem tem Já não é bem atendido Você imagina Que independe Exclusive do SUS Então realmente É um caos Na saúde instalada Lamentavelmente Um dos grandes problemas Ou talvez o maior Presidente Cláudio Prats Isso que se registra Ao longo dos anos É o financiamento Da saúde A liberação do recurso Por parte do governo federal Para a saúde pública O governo resiste Em colocar mais dinheiro Na saúde Sem dúvida Era preciso Que o governo Ele não só Aumentasse o aporte Para a saúde Mas que tivesse A A A A humanidade Uma palavra não é essa Tivesse de fato Assim A coerência De entender Que A saúde Ela acontece No município A vida Acontece no município Não é em Brasília E os recursos Estão todos em Brasília Então era preciso Decentralizar Esses recursos Para que eles chegassem Para que não criassem Muitos mecanismos Da corrupção Que acontecem hoje Acontecem por causa disso Porque às vezes A pessoa não consegue Consultar pelo SUS E é onde que surge Alguém criando dificuldade Para vender facilidade É onde que Às vezes o médico Às vezes mal intencionado Não estou falando Todo tem o respeito Pelos médicos Mas é onde que Permite O ambiente da corrupção Se fervilhar Como? Às vezes o cara Fala assim Olha o SUS não tem vaga Mas se você quiser Particular tem uma cirurgia Tem uma consulta Então aquilo que Deveria ser gratuito Acaba sendo oneroso Porque a União Não consegue Fazer o custeio Aporte Para a população E a população Precisa para ontem De uma ressonância De uma tomografia Precisa de uma cirurgia E aí o que ele faz? Vende a vaquinha Ele vende Os bens Vende o carro Vende tudo Porque a saúde É em primeiro lugar Aquilo que deveria ser Obrigação do Estado O indivíduo Ele acaba Arcando E sacrificando Falha do Estado Estamos apresentando O programa Na Corda Bamba Aqui pela TV Gerais Canal 2 A TV da gente Hoje mais uma vez Com a presença Do vereador Cláudio Prats Presidente da Câmara Municipal De Montes Claros E da Associação Mineira De Câmaras Municipais AMCM Ligue 3 2 2 1 9 4 9 8 3 2 1 6 6 3 8 5 E participe Vamos a mais um breve intervalo Não saia daí É rapidinho Qualidade, preço baixo E bom atendimento Estamos falando do Mega Supermercado Onde tudo de melhor está aqui Uma enorme variedade de produtos Onde você pode comprar Com muito conforto E comodidade Hortifruti Açougue E muito mais Mega Supermercado Vem economizar tempo e dinheiro Em um só lugar E só lembrando Entregamos as suas compras Em domicílio Avenida Arthur Bernardes 21 Centro Montes Claros Protemax Proteção máxima A segurança de sua família E patrimônio E coisa séria Sistema de alarmes monitorados 24 horas Via GPRS Vídeo monitoramento Rastreamento de veículos Cercas elétricas Concertinas Câmeras Portões eletrônicos Cercas elétricas Para proteção perimental Speedride Ronda tático móvel Para verificação de campo Além de equipe técnica Altamente especializada Ligue 38 3224 1010 Protemax Proteção máxima Se você sempre quis Se habilitar na autoescola Autoescola ideal Agora você pode Tirar carteira de habilitação Aqui ficou muito mais fácil Com preço justo E ensino de qualidade O aprendizado é garantido Além disso Temos uma estrutura confortável Veículos modernos Professores qualificados E motopista própria E o melhor Um preço que você pode pagar Vem negociar com a gente Temos um plano ideal Para você se habilitar Autoescola ideal Investimento que vale a pena Não basta fazer bem É preciso saber preservar Imprima suas melhores ideias E cause uma boa impressão Por muito mais tempo Cartuchos e tôneres Remanufaturados Originais E compatíveis Amastec tem Amastec faz recarga De cartuchos e tôneres Pretos e coloridos Namastec Você recebe a impressora Custo zero E só paga o suprimento Cartuchos e tôneres Mais de qualidade Amastec tem Amastec É, nem tudo muda com o tempo Nosso respeito e a sua confiança são sempre atuais Farmácia Real, 35 anos Uma história real de confiança Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba Aqui pela TV Gerais, canal 2, a TV da gente Hoje recebendo mais uma vez o vereador Cláudio Prats Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros Presidente o Eduardo Souza do Maracanã Ele agradece o trabalho de Cláudio Prats E diz aqui que irá apoiá-lo como candidato a deputado federal O projeto está de pé, presidente? Vai estar disposto efetivamente a enfrentar as urnas ano que vem novamente? Hélio, agradeço a oportunidade, agradeço ao... Eduardo Souza Eduardo Souza, lá do Maracanã Edivaldo Souza Edivaldo, primeiro pela confiança, Edivaldo Se declarar, é óbvio que é um projeto que... Ele nunca pode ser... Eu penso que um projeto político nunca pode ser um projeto pessoal Eu quero ser, sabe? Eu hoje falo com todas as franquezas Que humanamente falando, eu como falei, venci um câncer A coisa mais tranquila que teria que ter para mim hoje Era estar longe da política Tendo em vista tanto a perseguição Que depois que você entra na política Você é vítima de perseguição, de calúnias, injúrias De formações, coisas que tentam atribuir a você Exatamente na medida que você vai crescendo politicamente Mas, naquele... Numa das frases do Inacional, fala assim Mas verás que um filho teu não foge à luta E eu também acredito que Deus não escolhe os capacitados Mas capacita os escolhidos Se Deus me capacitou para ser vereador Me deu condições Eu julgo que eu fiz um bom mandato Eu vou receber agora o 15º, 16º prêmio De vereador destaque de Minas Gerais De vereador mais atuante de Montes Claros Não para a minha vaidade Mas como reconhecimento da sociedade Para o meu trabalho, para a minha dedicação Eu fui duas vezes o mais votado E não foi sem razão Existe um trabalho de 7 mil palestras sobre drogas Um trabalho voltado para crianças e adolescentes De dedicação Eu entendo que foi isso que eu vim fazer na vida Servir o próximo Eu como servidor Então, se, de fato, o ambiente... O meu nome puder ser apresentado Quando chegar o momento certo, como candidato Para buscar soluções Água, saúde, segurança Tudo isso que nós falamos aqui nesse programa Eu colocarei meu nome à disposição E caberá à população saber se confiará em mim ou não Ou prefere apoiar forasteiros Que abandonam a cidade Então, meu nome estará posto, sim Se for essa vontade de Deus Se os meus perseguidores, antes disso Não tentarem alguma coisa para tirar meu nome Porque, se depender da vontade popular Talvez eu tenha êxito Mas eu tenho sido muito perseguido, sabe? Mas eu não vou me desanimar Porque quem vencer um câncer E com muita força, muita fé, muita oração E apoio das pessoas Certamente vencerá outras adversidades Principalmente as calúnias, difamações Injúrias e perseguições Que eu tenho sofrido, como nunca sofri Que eu não desejo para ninguém Principalmente quando são injustas Como eu que tenho passado Mas, obrigado E meu nome vai estar posto à prova É Deus que sabe Se Deus quiser Não será inimigo nenhum Sabe que irá impedir um projeto desse Se não for a vontade de Deus também Eu louvo e agradeço a Ele Porque a Ele conduz minha vida e meu caminho Presidente A MCM vai realizar Vai promover um encontro em Montes Claros Em parceria com o Simans Qual o objetivo desse encontro? É o primeiro congresso brasileiro De vereadores, prefeitos, procuradores Assessores parlamentares Que vai acontecer na OAB Vou até dar um furo de reportagem Para você que é agora Falei anteontem com o senador Álvaro Dias Pré-candidato a presidente da República Um ex-governador do Paraná Altamente avaliado Presidente de Podemos Que é o novo partido político E que confirmou a presença no dia 23 Conosco no evento Esse evento ele vai tentar um congraçamento Entre vereadores e prefeitos Na lógica de trabalhar com a harmonia e independência dos poderes E também vai estar a presença aqui do César Brito Que foi ex-presidente nacional da OAB Sobrinho do Ayres Brito Vai estar também Vários outros Importantes palestrantes E que o objetivo É formação de vereadores Formação de prefeitos E oferecer para prefeitos, vereadores, procuradores, para a população A oportunidade de discutir, aprender e resolver temas Nós teremos a presença de vários órgãos do Estado O Tribunal de Contas do Estado vai estar presente Já confirmou a presença Para lançar aqui um aplicativo muito interessante Parecido com o aplicativo que a Câmara Municipal lançou Que é o Minha Cidade Eles vão lançar na ponta do lápis Para que as escolas e a população Possam ajudar a melhorar a educação no Estado de Minas Gerais Então eu tenho certeza que vai ser um encontro maravilhoso Vai acontecer dias 22, 23 de novembro Já daqui a 20 e poucos dias Na OAB Eventos em Montes Claros E vai ter vereadores, prefeitos E procuradores Gente de outros lugares do país Além a maioria obviamente de Minas Gerais Presidente Cláudio Prats As entidades de classe de Montes Claros Regional Norte da FIENG CDL, ACI Sindicato e Sociedade Rural Preparam o lançamento de campanha Para fortalecer a nossa representação política Sobretudo na Câmara dos Deputados Que importância essa campanha tem Para Montes Claros, para toda a região Eu acho muito importante Parabenizo a iniciativa de todas essas entidades de classe Acho muito importante Incentivar as pessoas Como por exemplo Saberem que o Norte de Minas tem 2 milhões de eleitores E apenas uma deputada federal Reconhecida como sendo a da região Fora isso, você vai no Triângulo Mineiro Eu gosto de exemplo que a população é semelhante O Triângulo Mineiro tem 2 milhões de eleitores E 8 deputados federais daquela região Só nisso aí você percebe A disparidade representativa E isso dá explicação lógica Porque que eles têm Toda a infraestrutura necessária Para a saúde, educação, segurança, asfalto Tudo que eles têm E que nós não temos Nós não temos a BR-251 duplicada Nós não temos água Não temos as barragens que foram prometidas historicamente Nós não temos o Hospital do Trauma Saúde deficitária Anel Rodoviário do Norte E eu podia enumerar aqui Inúmeras outras demandas Que nós não temos E não iremos ter Enquanto nós não tivermos mais voz e vez No Congresso em Brasília Acho viável E tem que ser levado para todas as associações E a população de Montescaro como tudo Há necessidade efetiva, né, presidente De conscientizar o eleitor De nossa região De que a região Que tem pouca representação Ela pouco recebe Quem nada tem Nada recebe Essa é a lógica do poder público Seja ele estadual Ou federal E não somente isso Nas questões importantes para o país Haja vista agora as discussões de Reforma da Previdência A votação da denúncia do presidente Temer A reforma trabalhista Enfim, a retirada de vários direitos dos trabalhadores O Norte de Minas Não tem voz lá em Brasília Não tem representantes para defender Para ouvir e falar a voz da população Quem está votando São deputados de outras regiões Que não o Norte de Minas Além do que você acabou de exemplificar muito bem Que é a falta de recursos Cada deputado federal tem 15 milhões de emendas por ano Cada estadual tem 1 milhão e meio de emendas por ano Nessa lógica Um deputado federal Ele tem o recurso de 10 estaduais juntos Daí a importância de nós termos Aumentarmos a bancada do Norte de Minas Infelizmente nós temos candidatos na região Que acham que para ganhar Você tem que tirar os seus adversários E é por isso que o mal triunfa Porque as pessoas Elas não estão preocupadas em fazer suas campanhas Estão preocupadas em tirar os possíveis candidatos As possíveis pessoas E é nessa lógica, Hélio Que eu tenho sofrido tanta perseguição De pessoas daqui da região Que muito mais Em vez de estar preocupadas com os paraquedistas As pessoas que vêm para aqui Estão preocupadas em tirar da política Mesmo que a custa de mentiras, calúnias Processos fraudados Tirar pessoas com possibilidade De se representar na Norte de Minas É isso que a gente lamenta Que a política Infelizmente Ela ainda É um celeiro É um espaço De tanta mentira De tanta calúnia Para quando um político de bem Bem intencionado E eu sou uma pessoa bem intencionada Entra Aí as pessoas ao em volta Não querem que esses políticos Cresçam E aí já vem todo um complor Para tentar Achar alguma coisa Alguma mancha Nem que você precise Inventar alguma coisa Para tirar o político Isso que tem afastado As pessoas bem da política O mal tem triunfado Porque o bem Muitas vezes Tem se acovordado Então O que a gente reflita sobre isso Fica a minha mensagem O Vanderson Da Vila Telma Parabeniza O vereador Cláudio Prats Pelo trabalho E o programa Muito obrigado Aí Vanderson Presidente Relacionamento Executivo Legislativo Em Montes Claros Como anda? Eu tenho Obviamente Minhas posições Minhas críticas Em relação Ao Prefeito Acho que O que falta Eu vou sempre falar isso É O planejamento É dar ciência A população Do que Se tem E o que se pretende fazer Com o que se conseguiu Então Eu penso Que isso tem que ser Uma proatividade Não precisa ser provocado Esse é o ponto Ontem Nós tivemos Não sei se você Ficou sabendo É bom que também Passe a informação Tivemos um evento Na prefeitura Em que foi acertado Um termo de intenções Do prefeito municipal Humberto Soto Juntamente com O presidente Do grupo Coteminas Josué Alencar Filho do Ex-vice-presidente Da república O José Alencar Sobre Aquela situação Que gerou toda Uma polêmica Na cidade Que foi a cidade Administrativa A informação Rapidamente É que o município Havia rompido O contrato Não ia mais Ficar com a cidade Administrativa Na antiga Coteminas Na antiga Coteminas A Magalhães Pinto Mas aconteceu Que a Coteminas Fez uma proposta De sem onerar A prefeitura Ela ceder Ela entregar O prédio pronto Em sete meses Para que a prefeitura Possa ali Ter as suas instalações As suas secretarias Naquele espaço Óbvio que é um projeto Que ainda vai para a Câmara Municipal Nós vamos analisar Consultar a população Obviamente Só estou dando ciência Do que foi aprovado ontem Um termo de intenções Segundo o prefeito Isso não vai gerar Nenhum recurso Nenhum custo Nenhum custo Para o município Seria feito Compensação através De imóveis E desconto De tributos Então aproveitei O espaço da sua pergunta Só para dar esse esclarecimento Porque certamente Isso vai repercutir Nos próximos dias A Câmara Municipal Ainda não recebeu o projeto Ela vai analisar Vai discutir com a população E óbvio que for melhor Nós esperamos Que seja votado Mas naturalmente Há uma convivência harmônica Entre os dois poderes Sim A gente percebe Pelo menos Da parte do Prefeito Humberto Souto Existe Um ânimo De ter uma convivência Harmônica Com a Câmara Municipal De não ter Tanta ingerência No trabalho De ter essa harmonia Independência Que a gente defende tanto Ter um bom diálogo No início da semana mesmo Agora nós vamos reunir Para conversar Algumas pautas importantes A gente sempre faz Algumas reuniões Com todos os vereadores Com o prefeito E a gente acha Que é uma forma Mais independente De se governar Então Nesse ponto Tenho as minhas críticas Para algumas coisas Mas tenho meus elogios Para outros Que pelo menos Em muitos pontos Saber ouvir Às vezes não atende O que a gente solicita Mas pelo menos Tem sido Tem sabido ouvir E tem bons secretários Algumas secretarias Tem um representativo Muito bom Quero aqui por exemplo Registrar por exemplo A secretaria Do Osmã Barbosa Que faz um trabalho Belíssimo Na luta Na medida Do que ele pode fazer Acho que podia fazer mais Se o município De alguma forma Confiasse Delegasse mais O Guilherme Guimarães Também tem feito Um trabalho bom E outro secretário Vinícius Também tem feito Um trabalho de destaque E quero elogiar A administração como um todo Presidente Para a gente encerrar Nosso tempo Já está praticamente esgotado Mas o antes Da Vila Telma Liga aqui de novo Perguntando qual a real Situação da Exurb A Exurb Ela foi socateada Ao longo dos tempos Nós A Câmara Municipal Ela tem indicado lá Dois vereadores E três fiscais Indicados pela Câmara Para acompanhar A situação da Exurb A luta agora É de Reativar a Exurb A Exurb Hoje Ela tem feito De forma precária Mas tem feito Os trabalhos complementares Dos poucos asfaltos Que tem sido feito A cidade Tem sido feito Pela Exurb É claro Que isso Ainda está muito precário Então Nós entendemos Eu acredito Que se a gente Se o município Investir na Exurb Fortalecer Capacitar Equipar a Exurb Ela tem condições Obviamente Fazer um valor Muito menor E a custo Muito mais baixo Porque já se fez Isso no passado Um trabalho Muito melhor De estrutura urbana De limpeza E também De pavimentação asfáltica E recuperação Para a cidade de Montes Claros Então nós estamos na luta A Câmara está à disposição E é parceira da Exurb Presidente Dez segundos Para as considerações finais Agradecer A oportunidade Hélio A todos E agradecer E pedir a Deus Entregar minha vida Nas mãos de Deus Volto a dizer Tenho sido muito perseguido Tenho sido muito atacado Mas Não se joga pedra Em árvore Que não dá fruto E eu tenho certeza Que se eu estou sendo Tanto atacado É porque Tenho a consciência De que tenho feito um trabalho Que tem resultado No bem da população Estou em paz Com minha consciência Deus no comando Amém Muito obrigado Ao vereador Cláudio Prats Que participou mais uma vez Aqui hoje Do nosso programa Manacorda Bamba Queremos registrar Nesse final Que no próximo dia 3 Às 19h No Centro Cultural Hermes de Paula A dona Dina Cordeiro Ela estará lançando O seu livro Cá Entre Nós Dia 3 No Centro Cultural Hermes de Paula Às 19h Com o apoio Naturalmente Da Academia Feminina de Letras A dona Dina Moradora Na rua Príncipe Regente No bairro Santa Rita Ela que é mãe Do nosso amigo e irmão Jaçanã Um grande abraço Para você Dona Dina E para você também Jaçanã Guardo para a gente A Cida Alves No Santa Lúcia 2 Ligada em nosso programa Um grande abraço A todos E até a próxima semana Se Deus assim o permitir Até lá Programa na Corda Bamba Apoio Mega Supermercados Tudo de Melhor está aqui